Olá, sou Jair Edson dos Santos Nascimento, diretor do Departamento de Defesa Profissional da Sociedade Brasileira da Necessiologia. E hoje venho mais uma vez conversar sobre a invasão do ato médico. Nós tivemos aqui no Brasil o falecimento de uma fotógrafa no interior do estado de São Paulo, em uma situação muito estranha, no qual refere-se que foi feita anestesia por um indivíduo que não é médico e não é anestesista. Infelizmente o resultado foi o pior possível e as consequências sempre chegam para a sociedade. Ressalto que nós, anestesiologistas, queremos o bem da população e queremos atendê-los da melhor forma possível. Deixo o apelo para que as pessoas não se submetam ao auto anestésico com profissionais não qualificados. Obrigado.